Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês aí de Farquhar 3, rodando na Intel HD 4600, juntamente de confuração, que tá aí na tela aí, na MSFT Burner, e também na descrição do vídeo, beleza? Bora lá pras confurações. Bom galera, eu tô usando a confuração 720p e DirectX 9. Daí plano que tá sem mod, sem nada, viu? Um jogo limpo. Farquhar 3 da Intel HD 4600 é o primeiro teste, então vou trazer pra vocês como é que fica, beleza? Sem mod nenhum, sem nada. Somente com a Intel HD. Muito bom galera, ó. Vocês vão olhar a taxa de frames aí, né? Eu tava parando um pouquinho pra mostrar pra vocês aí, em diversos pontos, parado. Como é que fica FPS, né? Fiquei mantendo a casa dos 30, cara. Parece com o teste que eu fiz da Intel HD 4400. Pra quem não sabe, eu já trouxe também um teste na 4400. Rodou muito bem, como tá aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Tamanha em cena, o dia que é bom que a gente pega um pouquinho. Ah, eu tenho que ir não sei pra onde, cara. Deixa eu ver, que não vai fracassar a missão. Puta, nem sei não onde que é, cara. Não tem caminho, ó. E agora? E agora? Vamos lá, vamos lá. Andar de Jeep 6V também, vai ficar bem legal o teste aí. Rebando gravando, consome 5 a 6 FPS, mais ou menos, viu galera? Se vocês tiverem uma ideia... Não, é pra lá que tem aqui, tá mostrando o caminho do... Acho que é pra cá, é isso mesmo. Vamos lá, então. Ixi, acho que eu tô cagando aqui. Vim pro lugar errado, não lembro onde é aquilo. Mas bom, isso aqui é um teste mesmo pra vocês verem aí. Vou testando aí até esse tempo aí terminar, até um pouquinho mais pra vocês verem. Não vou atrás da missão, não. Vou ver aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, dirigindo, galera. Agora deu uma queda de FPS, mas isso aqui eu creio porque tá gravando. Preciso re-indemizar tal parte pra andar e tal. Mas, sumindo, cara, apesar de FPS tá baixo, tá rodando muito bem. Tá muito bom de jogar, cara. Bem tranquilo mesmo. Levanta de jogo, eu vei trash com 4GB de RAM. Rodou muito bem, viu? Pra quem tiver galera, tinha 4GB. Ele roda super de boa. Pagou, ele tá consumindo menos de 4GB, apesar de eu ter 16GB de RAM, né? Tá consumindo menos aí. Muito bom mesmo. Fica com mais de 30 FPS, galera. Porque tá gravando, então consome mesmo, entendeu? Vou pegar essa parte aqui, ó. Pra gente ver, né? Pegar uma visãozinha melhor, né? Tirar uma screen aqui que a gente pode colocar a screen da miniatura de vídeo, velho. Olha, esse jogo é bonito, né, galera? Olha, tá amanhã em cena. Olha que massa. Uma em cena e anoiteceram, um dos dois. Olha. Mesmo no low, ele é bonito, né, cara? Muito bonito mesmo. Jogo muito bom. Muito bacana. Épico. Farquhar 3 é um dos jogos aí que eu mais curti zerar, cara. A Ubisoft acertou muito nesse jogo, cara. Um jogo muito 10 mesmo. Muito recomendado. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar. Seu comentário é sempre importante. Gostar do trabalho e se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Fui. Lembrando, colega, que eu vou largar o link pra vocês terem abaixado na descrição do vídeo aí. Do lugar de onde que eu baixei, beleza? E... Fui. E... E... Obrigado.